Salve Pipeiros do Brasil, aqui quem fala é Vitão Mais uma vez, apresento pra vocês a equipe Pipeiros do Cachoeira Tá ligado né? Aqui é no Serol Passado rapaz, é a resistência E esse era o passado, de vidro coado, só cruzo isolado, dos pipa quadrado E os moleque da equipe tudo felizão Pipeiros do Cachoeira, maior satisfação E esse era o passado, de vidro coado, só cruzo isolado, dos pipa quadrado E os moleque da equipe tudo felizão Pipeiros do Cachoeira Aí rapaziada, bom dia pra nós, o brusão hoje é online, tô com os brother aqui Hoje o couro come, vai ver os relinhos top aí, as máquinas no alto aí Isso aí, vamos brincar hoje Tá na linha, isso cortou Nossa senhora, parcele duas papai, não comprou a vista não Foi o Robertinho que cortou? Não O Robertinho tava descendo lá nos caras, lá embaixo Ah, foi o Jorge, que cortou É um balão no meio dos pipa Um objeto não identificado Aí, agora foi de rolar Fica um balão Ó o Baruel O Baruel já cortou Eita briga doido O cara tomou do aparo, ó Tirou do aparo O cara cortou Foi tomar, o Baruel Deu um passadão, ó Ixi, tá pela linha, ó Que loucura tá acontecendo ali, ó Vai pela linha Foi Deu sorte Ó o preto vai lá, ó No Baruel Ó o Baruel Tá aqui embaixo, ó O preto tá indo, ó Desceu que nem bala Eita, ó Aí Deu a violilinha Tá na linha Tá na linha Só o toque linha O Baruel vai cortar, eu acho Tá na linha Ó, que loucura O cara pensou que tava mais longe Tava mais perto Cortou Mano, vai Eu acho que não Porque não é não, né Tá na linha ainda, mano O cara largou Agora vai Nossa Não, ele tá largando, ó Que será o ruim é isso? Nossa Cortou O cara cortou mais um Tá listrado Subindo na nuvem aqui, ó Vai pegar o azul, ó Pegou Pegou Nossa Saiu Olha o míssil Vai, 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 vai Dá uma agadinha agora Aê Nossa Isso foi bonito, hein Aê Olha ele lá O cara meteu o macho, ó O cruz Monstro Latãozão, ó Tá show Só nave, hein O vento tá milhão O estirante tá em cima Ficou bonito, hein Ficou bonito, hein Esse latão Olha o cereal aí, ó Comendo solto Eita Já ficou pendurado aí, ó Filma, filma, filma Dois, ó Pendurou dois O cruz já pendurou dois Tá marrela, cara 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 Taca, ó Vai pegar o cruz Vai pegar o cruz Pegou Vai bater Caramba, o pipa tá travado Olha o Azul jogando Nossa senhora Tá suicídio Nossa, bateu O Dedé cortou e foi Cortou lá embaixo O Dedé cortou e foi Nossa, ele cortou O Pipa foi longe Esse foi milionário mesmo Tá na linha aqui Nossa, que passada É louco Não, mas ele tava mais perto O destinante do seu Milionário usa rico Esse foi milionário mesmo Ele falou Milionários é rico Olha o cara Tá pegando a raviola Só a raviola Vai jogar por cima agora O cara nem vai ver Pegou não Muito longe O cara descobriu Tá muito louco Parece que é do Batman Laminadão 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 A raviola branca Vai cair aqui Olha o X Eita carretilhada brava Passou Passou Pegou não Cortou Nossa Que tapa Ali Já desce Já desce Já desce Já desce Já desce Olha lá Cortou Pipão É, era preto e amarelo É Vai pegar o preto Já era Olha o X Vai, faz o X Já era Tchau Nossa Já era Tchau Nossa Que tapa Olha o branco Olha o branco Olha o branco Carretilhando Nossa Que cena Tá sacana Esse branco Já levou do fogo Embora Olha que cena Top Caralho O fogo nem desligou Segura Ih, amarrou os people Se liga Fui tentar Fui tentar Fui tentar Que cena Top Os people Tá indo Embolado Tô longe Muito, muito, muito Longe Os people Foi embolado Olha como tá o céu Aqui Só Arranha céu Esse balão Atravessado Esse barulho Taqueado Laminado Muito, muito People Esses aqui Já tão Travadão Tem mais aqui X Rabiola Malhada Olha o paredão Aí Olha o Filhote ali Parou de gravar Agora vai tacar Por alto Esse aqui Olha o Filhote Laminado Olha o pipa Cheio Muito pipa Aqui E o pipa coral É lá de trás Vai arrastar Todo mundo O vento Tá meio virado Olha o tanto De linha Várias Se ele joga Pra lá Se ele faz Isso Olha o tanto Que ele ia levar Olha o céu Como tá Jardim Roblu Será que o cara Encara 1, 2, 3, 4, 5 E ele tá ali Sozinho Se ele faz Isso aqui Leva tudo E eu acho Que ele vai fazer Isso Olha lá Se ele ajeitar Ali Tchau Pelo menos Um ele leva A biola Olha ele aqui Olha A biola coral Ele vai fazer O que eu tô Imaginando Os caras Vai abrir o relo Tá virando A biola malhada Tá virando Olha o tanto De pipa Pra encarar o X Eita Já foi um Vamos ver Tá na linha Pegou não Passou pelo primeiro Não vai pegar Vê se roubou a cena Olha o tamanho Dessa raviola Essa raviola sem fim Olha as naves Se a raviola fosse branca Tinha arranhado Tinha arranhado Eu vou dar a ligada Com meu pai E eu falo pra você Tô louco Tô louco De nada De nada De nada De nada Olha o raviola malhada Tá jogando no gigante Vai pegar sua linha aqui Vai pegar Tá na linha Nossa O tamanho da raviola dele O cara vai cortar A raviola dele Saiu da raviola Opa o X Nossa Pancada Tá pancada Tá pancada Olha lá Jorge Pega na avenida Pela linha Vem pra cá Diego Pra parar Vai parar Ah é o gigante Que foi O cara tá parando Eita o outro Nossa Cortou Na mão O cara tava parando O cara subiu que nem um foguete Tá pancada O cara tava parando Esse aqui subiu Que nem um foguete Tá maluco Olha o Lhote Nossa Esse aí foi o relo do Lhote Você que passou esse aí Mandou o braço O dele aqui Esse borboleta É tá longe Achei Olha o preto Agora Olha o X Nem dá pra ver Nossa O Lhote cortou de novo Preto foi Vamos ver quem vai parar o danado Olha o tanto de linha Tá maluco Uma, duas, três, quatro, cinco Tá caindo hein Acabei tanto a linha atravessada Tá uma loucura isso aqui E o preto tá lá arrastando Olha o X Vai lá pra abrir o pipo Vai abrir Ele quer abrir Eu não quero trazer não Ih, grudou Vai trazer ó Vai trazer ó O Jhote tá trazendo ó Vamos ver se o cara vai deixar ó Tem um cara lá de trás Esse estrela Pescoço George 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 Olha esse aqui ó Arranhou o céu hein Olha esse aqui tá muito louco Olha Tá escrito alguma coisa Ah não É uns detalhes de bolinha Você não tá pra onde? Você não tá pra onde?